Vou dronar aqui pro Meow, Jack Vou dronar Vou dronar Tem maquete, uma meluza Tá bom, vou fazer uma guia nela e vou entrar, tá? O cara fez um monte de bomba aqui no reposit Vou quebrar aqui pro fanais, calma aí Joga um West Matei um cara dormindo ali Tem Meow, Meow, tem um É meluza, eu acho Tem um cofre, o que é isso? Oh, don't, don't Cofre Meow, cofre Meow Cami, deixa eu ver se tem vídeo sobre O cara não tá na tripla marcando Ele não avançou, ele não avançou Tá lá atrás, tá lá atrás marcando Eu tô gravadinho, eu parei Tá Tira do banheiro aí, viado Tá, eu tô gravado o Pixel Pixel, abri você, caiu Tripla Não, tripla Caralho Caralho, ficou forte, ficou forte, ficou forte Matou Ficou caído, viado Eu não entendi por si que você foi caído Falei 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 Tá na maquete Direito, não sei Direito Falei Caralho Ah, oогel Acho que eu deitei mais um cara lá Deitei mesmo Claro, vai a cabeça branca. Obrigada. Não é possível. Agora o principal é esse. Tá nem dronando a fera. Pegou o Fuzzi. Pegou a Twitch. Pegou a Ra. Tá lá, é Highlight, é Twitter. Opa. Mata aí que é do PC. Opa, vambora, vambora. Highlight do Guri. Tá, vou colocar o da bandeira. Só se o cara marotou a Torre 3 ali que eu não vi. Então tá lá em cima. Cuidado com o da rosa. Ele se moca e te pega escorrendo. Vamos fazer uma parada bem feita aqui agora. Vamo ver. O que que nós vamos fazer aqui, mano? Assucinar. O que que vocês acham? O que que nós pode fazer aqui? E a Zamba, garai? Tá daqui. Não acho que dá pra nós... Tem um... Dois bunker. Essa é dois bunker. Entrei bunker. Consegui passar. Trouxa. Tô com a mira. Chega a semi. Tá, tem um ar. Cuidado, tem um ar em vivo. O ar tentava check. Passarinha não tem ninguém, eu sempre. Olha, carro tem. Tô lento, tô lento. Tô lento. Olha. Peguei. Pegou o Filar? Peguei. Eu vou dropar, eu vou dropar porque não tem como descer essa escada não. E dronar? Não tem um dronezinho de ninguém? Não tem drone não, não. Corredor... Que isso, velho. Onde, pai? Onde? Tem um corredor aqui. Tem uma dosada. Aqui, na salinha, na salinha tem um. Aqui, ó, na salinha, na milha. Ligação. Avançou, avançou o bomb. É, salinha, salinha, salinha. Salinha, pai, salinha. Tá, mas você tá maquinado. Não, não clica não, o homem tá maquinado, ele tá maquinado. Vambora, canalha. Tá maquinado até os dentes aí, velho. Cara, eu também tenho uma dosada, velho. Vai ficar caçando minhoca no chão ali, pô. Onde? Que porra de frase é essa? Não é, cara. Porque tinha uma brava atireva aqui, tá ligado? Aí eu fui, pô. Eu vou subir ali. Oh, sim, por sério. Tá de verdade, mano. Piscina, piscina. Piscina, piscina. Ele tá preso aí, o Adi. Tá na piscina aí. Piscina, piscina. Ele tá no banheiro, eu escutei ele no banheiro, na direita. Ele tá no banheiro, eu escutei ele. Ele tá no banheiro. Ele tá no banheiro. Ele tá no banheiro, é muito matches. Ele tá no banheiro, ele tá no banheiro. Ele tá no banheiro. Ele tá acá. Ele tá no banheiro, ele tá no banheiro. Ele tá no banheiro. o que é? o que é? eu estou com a luz eu vou fazer uma ataca para a gente o que é? 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 esse cara é muito bom mano ele sabe muito esse cara E aí Tem um buck? Eu acho que eu vou perder Só mantém que o Faz TC tá vivo ele é muito bom Ele é cheatado eu acho, esse cara Ele tá de wall, esse mesmo Onde que ele tá? Onde que ele tá? Lá no fundo do... Verde Verde outro saguão eu acho não Tá bom, tem carro Mano, tem muito lesion aí, deixa ele vim É, deixa eu ver, deixa eu ver Fora o quarto verde, fora o quarto verde, abre ele, abre ele Você tá mirando, mirando já no arroz, frente no arroz Quero entrar no arroz Não tem carro, sabe? Vou apetar esse cara no arroz, vou meter o pé Perde, 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 perde Par de zelador, par de zelador, liga do par de zelador Vou dar um arroz É teu viado Tem razami? Faz uma razami Não tem não, tem não Vou abrir, tá? Eu tenho carro da liga do zelador, sem entrar zelador aqui Tá Tá ali ainda, caralho Uaaaaa Dá dock logo, seu filha da puta Entrou garagem comigo, matei Matei a dommage Matei o buck, eu acho, agora Defuse tá aqui Até eu inverti da mania no azul Tem play Defuse tá embaixo, Cass Vou fazer vertical no defuse, mano Tem Subi azul, subi azul, subi azul, Ash Azul comigo, azul comigo Azul onde, já? Dentro do azul Eu mato esse feliga Tô peitando pelo banheiro Tô peitando pelo banheiro Tinha a claimer fora do... Eu mato esse feliga Eu vou passar, viado Caralho, o cara rapel só do azul, mano Não sei se tá dentro do azul, não Tô dentro do azul, não Só rapel, velho Tô assim, velho A claimer tido azul Enf심 Pegue banheiro Lapu azul Escrudaも Escruda veja Pena espatado aqui Acho que não tem cara rapel, mas... Pena espatado pra carai, velho Vou fazer duas meriba no cara da Escada Azul Pena spadado pra carai, velho Vou matar um cara da Escada Azul Vai matar o cara da Escada Azul Entra o banheiro, entram o banheiro, eighty,oper Deixa eu matarem ele, que eu cumprão Tá peitando Vai? Faz voz, faz voz Vai agora Bebendo teus boneca ao ta? Pô, você percebe quanto eu... você percebe que ta... Que rebara? Onde será que ta essa maru, véi? Só pra o 71, só pra o 71 aí, vó Não, ta indo pra... Ta indo pra única da costão Única da costão, vó Dinheiro Buc Buc Que maru? Escada e pessoal, escada e pessoal Escrada e pessoal, no pino 2 Sua vida Escada e pessoal